13 idosos ficaram feridos após uma abatida entre os carros em que eles estavam. O acidente foi registrado na MGC 418. Veja que eu mudei de rodovia, mudei de cidade, de região. Tá voltando aqui o meu repórter da região lá. Isso foi entre as cidades de Nanuca e Serra Zé Mores. Mas é sempre a gente que está falando... É, menos mal que nós não vamos falar aí de morte, né, Fantônio? Exatamente, Nicometo. As três vítimas foram encaminhadas por equipes do SAMU até o hospital de Nanuque. Uma delas, que é o motorista do veículo da caminhonete de cor prata, ele não teve ferimentos graves, apesar do impacto ser todo na lateral do veículo. E a gente sabe que, infelizmente, a indústria automobilística ainda não conseguiu melhorar essa proteção para impactos laterais. O impacto frontal e traseiro tem proteção, mas o lateral não tem a indústria automobilística, precisa evoluir nesse sentido. E o que acontece? A polícia apurou o quê? Perguntou para o motorista do carro de cor branca. O que é que aconteceu? Ele passava pelo trevo, onde existe uma balança, onde existe um avião, esse trevo é muito conhecido lá em Nanuque. Ele disse que passava pelo trevo, quando, de repente, o motorista da caminhonete simplesmente saiu da pista lateral e atravessou a pista. E mesmo que ele tenha acionado o sistema de frenagem do veículo, infelizmente não foi possível evitar a colisão, a ponto de que até os airbags do veículo foram acionados e isso protegeu o motorista do veículo de cor branca e também a passageira, o casal Editeo Flotone. E o perguntado ao motorista da caminhonete, mas o que foi que aconteceu? Ele disse que estava na pista auxiliar para fazer a travessia da MGC 418, sentido a Nanuque, e não observou a aproximação do veículo de cor branca. E, infelizmente, não foi possível evitar esse acidente. Daí, a polícia suspeita da possibilidade de um descuido ou de uma falta de atenção. De quem? Bom, em princípio, de ambos os motoristas. Então, a polícia vai trabalhar com essa hipótese. Mas o importante, Nicometes, é que os conceitos da direção defensiva dizem que você pode evitar um acidente com apenas três segundos. Então, quem estiver na condição de transformar a rodovia tem que observar, segundo a polícia militar rodoviária, essas orientações são da polícia, não são minhas, não são daqui do jornalismo da TV Leste, é da polícia militar. Ao se fazer a transposição de uma via, o motorista tem que observar bem para os dois lados, certificar novamente que está o trânsito disponível para que ele possa transpor. E quem estiver na passagem de um trevo ou de se aproximar de um obstáculo de cruzamento, de um ponto de cruzamento, tem que realmente... Ah, porque está na via principal a preferência é minha. No trânsito, a preferência é da vida. Então, todos esses aspectos estão sendo enfatizados pela polícia militar rodoviária para evitar esse tipo de situação. Conforme você disse, felizmente, as vítimas tiveram ferimentos, vão conseguir se recuperar, os danos ficam por conta do seguro, mas aqui fica, que nos perdoe aí as pessoas envolvidas, mas nós temos que fazer essa orientação da polícia militar rodoviária para evitar acidentes, Nicometes. É, incumbe ao repórter, incumbe ao apresentador fazer esse papel aborrecido, né? De ficar pegando uma tragédia e pensando aqui alguns conselhos, como se a gente fosse expert nisso, né? Subentende-se que a gente é só humano, né? E a gente está torcendo para que ninguém sofra no trânsito. Aí a pessoa em casa vai chamar o Fantano de antipático e eu também, Fantano, porque aconteceu um acidente e ele fica falando essas coisas aí. A gente fala, é para não acontecer com você da próxima vez. É assim, esse é o nosso papel, a nossa missão. Obrigado, viu, Fantano?